Antes da enquete UOL, é coisa rápida aqui, é a enquete do canal TV Jornalismo da Barra Comunidade. Atualização realizada, 18 horas 50 minutos, quinta-feira, 21 de abril. Apenas para efeito de comparação, aqui na enquete do YouTube, canal TV Jornalismo. Quem você quer eliminar do BBB22, décimo sétimo paredão, é um total de 56 mil votos. O primeiro, Pedro Scubi, 76%. Segundo, Eliezer, 13%. Terceiro, Douglas Silva, 11%. Atualização, Enquete UOL. Quem você quer eliminar do BBB22, décimo sétimo paredão. Os emparedados, Douglas Silva. Eliezer, Pedro Scubi. Ver resultado parcial. Atualização, 19 horas, quinta-feira, 21 de abril. Resultado parcial, total de 447 mil, 367 votos. Primeiro, Pedro Scubi, 50,50%. Segundo, Eliezer, 39,87%. Terceiro, Douglas Silva, 9,63%. 6%. O segundo, Emıyla, o conheço. Tô com Deus,蔷 e 2-0. Testeiro, 29,133. Testeira, 1-0. Testeira, 40 cap Metå Dass. Tchau.